Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, vinha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Acordamos essa manhã, Pai, e hoje te pedimos a tua justiça, livramento e a tua provisão. Que o Senhor também perdoe os nossos pecados, que o Senhor endireite as nossas veredas e nos leve, Pai, ao centro da tua vontade. Livra-nos do mal, livra-nos dos maus intentos, dos maus caminhos. Livra-nos dos ataques, das trevas, Senhor. Nós venhamos diminuir. E que o Senhor cresça. Que em todo o tempo as nossas vestes sejam alvas como a lã. E que o nosso coração seja limpo diante de ti. Que nós sejamos simples, ó Deus. E que o teu nome seja glorificado. Eu apresento cada um que ora comigo nessa hora. E eu peço a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.